Vou dar o chão, vem que escanteio agora, levantamento feito na boca do gol, gol! Gol! O Diego Souza na segunda tentativa, na primeira ele fez tudo certo. Na ponta o capitão gremista tem liberdade de novo. Dentro da área, olhou pelo meio, vai tentar cruzar dentro! Gol! Diego Souza pro Grêmio! E o Tchecos já invadiu a área, se só dá espaço é perigo. Bateu o Tchecos, soltou o goleiro feito! Viva o Tchecos, soltou o goleiro feito! Viva o Tchecos, soltou o goleiro feito! Carvalho! Viva o Tchecos, soltou o goleiro feito! Uhul! Olha, ele vai simbora o camisacenta, o tempo eu não dei! Olha a chegada do noveiro, vai sair o quategor! Gol do Grêmio, Diego Somos amargando! 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 Gol do Grêmio, Diego! Gol do Grêmio, Diego! Gol do Grêmio! Novamente o cruzamento, a bola vem só no passo, olha só o Diego Souza pegou o golaço! Gol do Grêmio! Grêmio! Diego Souza! Tem Lúcio aberto pela esquerda, tem Ramon já entrando pelo meio da defesa, tem o Diego Souza liberado sozinho, tá aí recebendo o Diego Souza pra bater pro gol direto! Gol do Grêmio! Diego Souza pro Grêmio! 20 minutos do segundo tempo Outra vez de um erro de saída do Internacional Dando a chance do contra-ataque Que foi fulminante Everton, um passe legal para Diego Souza Que entrou dominando Diego Souza vai ser autorizado pelo árbitro Diego Souza vai para a perna direita Goal Esquiado manda a bola para frente Diego Souza vai brigar com a defesa A bola sobrou para ele, pintou o gol Goal O Red Soco Diego Souza vai conduzindo Vai prendendo muito bem a bola Tenta fazer fio no Diego Bateu, goal 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 Do Grêmio Vem Grêmio, aí vem Grêmio Encara a marcação, ganhou Carlos Eduardo Toque é bom, a chance Goal Do Grêmio Diego Souza Diego Souza tem condições Na cara do Michel Alves Está pintando o gol do Grêmio Goal 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 Do Grêmio Diego Souza Número 10 Recebeu Autorizado o chefe para fazer a cobrança Colocou lá dentro da área Está subindo Do Grêmio Goal 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alisson abriu para o Vítor Ferraz Foi para o cruzamento No segundo pau Conseguiu tocar para o meio Vai lá para tirar a trave Diego Souza Gol Autorizado camisa 29 Diego na bola Diego Apresentamos Autorizado camisa 29 Diego na bola Diego Gol 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 Levanta a cabeça, cruza a segunda traga, toque de cabeça, Diego! Gol! O que é? Diego Souza! Chega na bola! Gol do Grêmio! Vem no toque de bola, tem cruzamento, Diego Souza! Gol do Grêmio! Diego Souza perde, bola para Diego Souza, cara a cara, dominou, bateu! Gol do Grêmio! E vem cobrança de novo, Matheus levantou, Diego Souza! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Velocidade, Vitor Ferrar, Diego Souza! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Expectativa! Vai para a bola! Lentamente! John fala com ele, Diego Souza! Gol! Gol! Lentamente! Lentamente! Tag hat é a bola! No valeu! Tама! No valeu! Ilhas cadeiradas! Tenha uma ideia para alguém! Tame um �yanário! No valeu! Tame um Sol! Obrigado! Me Videogko! Tabelinha feita, chegou o urinho de fundo Vem o cruzamento e botava de cabeça Passagem, o Alisson da ponta vem por dentro Cruzou pro Diego Bateu, golaço, gol Agora alguns segundos, agora sim partiu O Diego Souza, golaço, gol Vem o cruzamento, buscou o Rodrigues, escolha o poder de corrompão Vem no caminho, vou deixar Passagem, o Diego Souza Gol E aí Tchau, tchau 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 Tchau